Bom, já que falamos em números de habitantes, hoje celebramos o Dia Mundial da População e conforme estimativas de órgãos demográficos internacionais, dados de julho deste ano apontam que a população mundial atual é de aproximadamente 8 bilhões e 40 milhões de pessoas. O repórter Douglas Alves conversou hoje pela manhã com o coordenador de área do IBGE, Gabriel Souza dos Santos, que explicou como é feita a contagem e a importância desses dados coletados para melhorar as políticas públicas de assistência. O Dia Mundial da População foi criado pela ONU, ele tem esse objetivo de lembrar principalmente quem tem o poder de modificar alguma coisa, de um crescimento e planejamento, desenvolvimento populacional de forma planejada, tendo em vista que tem uma grande parcela da humanidade que não tem acesso a serviços básicos de educação, alimentação, saúde, saneamento básico. E o IBGE faz o censo demográfico pensando muito nisso, não simplesmente para contar a população, mas ele faz também um retrato da realidade daquilo que já foi feito e de como está para que se possa fazer mais, para onde realmente precisa. O crescimento tem vantagens para o município, como o próprio fundo de participação monetária que é municipal, que a União repassa, recursos que a União repassa para o município. Mas isso também traz a reboque e outros problemas, porque mais população necessita de mais atendimento na saúde, necessita de mais saneamento básico, novos loteamentos que vão abrindo, mais atendimento na educação, mais escolas, mais crianças que estão vindo com necessidade de uma creche, de uma vaga. Esse dia, especialmente, a data de hoje, é um evento que traz essa lembrança, para não deixar a gente esquecer dessa necessidade, que é importante, é bacana o crescimento populacional, tem suas vantagens, mas traz essas necessidades, essas carências que essa população que está vindo, que não são só os nascidos aqui, tem muita gente de fora que vem e que o poder público tem que estar atento, que ele é tanto nessas necessidades básicas da população, quanto segurança pública também, que precisa de maior policiamento, quanto mais pessoas, maior policiamento, tudo isso traz esse alerta. Quanto mais verdadeiros dados dessa atualização agora, melhor para um resultado também melhor posteriormente. Isso, exatamente. O IBGE busca o mais fidedigno possível com relação à realidade, é um retrato que o IBGE faz com o Censo Demográfico. Isso traz o número da população, que já está disponível no site do IBGE, no site do Censo, e outros dados que ainda estão por vir. Vai ser feita essa estimativa e a gente tem a previsão de que em 2025, no máximo 26, seja feita a contagem da população. Aí não é um Censo Demográfico com questionários tensos. É apenas uma contagem para que se possa regular e equalizar essas estimativas. Para que em 2030, aí sim, com um novo Censo Demográfico, seja feita a lei da contagem da população, novos questionários, com novas, até demandas e necessidades que a sociedade tem, mais um novo Censo Demográfico. Então, a previsão de uma nova contagem é 2025, mais tardar, 2026. O que é isso?